Opa, Deusa, é o Chard aqui, eu já tentei gravar essa porcaria de vídeo duas vezes, eu tô indo muito ruim no Crash, e por isso não tá dando, eu tô ficando muito nervoso, eu vou acabar puxando, acho que não é bom começar um vídeo já, né? Vamos começar de novo, opa, Deusa, vamos começar de novo pela quarta vez, aqui é o Chard, eu venho aqui de trazer mais um gameplay do Mario, que o vídeo não tá ficando bom, eu esqueci de pegar de novo, eu já tentei passar essa fase, eu morri, e eu não sei porque tá dando esse lag no Crash, Ah, velho, mandou o cap... espero que quando eu... nossa, quase foi profundo, ah, eu quase não rir, espero que quando eu encontrar o... meu time aqui, eu fiz tudo esse lag todo aí, suma, velho, droga, opa, ôkeepers, Cê cai aí, virou, virou, pulou, pulou de novo, deu uma cambalhó, pulou, chegou lá, o fogo quase pegou aqui, pulou, girou na tartaruga, a tartaruga, pulou, a carnívora, cuidado, pisou na carnívora, uma coisa que não é muito bom fazer, porque a planta carnívora é o bicho mais chato que tem, o macaco é mais legal. E aí, sacana, ah, fiquei em cima dele, que legal, aí, o time tem que ser perfeito, se pulou e massou, uma bimbona rosa, pulou ali, tem ali, checkpoint, eu vou pular em cima do checkpoint, estamos só que estou passando nessa fase, essa tartaruga, a planta carnívora, tudo de novo, tá, quase, foi, tu, inferno agora, pois, ah, não, nossa, era para ter morrido, vocês sacaram, vamos ver de novo na carnívora lenta, não, não gosto, mas porquê, eu não vou fazer isso, acho difícil, vou ter que pular, quando estiver caindo o barco, vou perder uma vida, essa fase aqui é longa, fracação, ainda fui morrendo toda hora, Ah, eu sempre odia essa fase, desde os primórdios do Playstation 1, ó, quase fui controlado por um pouquinho todo o nosso, eu ali, o bagulhinho girou, vou desistir, no bonus round, no bonus round, ou eu vou conseguir vida, ou eu vou morrer, e, eu não sei se eu perco vida, ou não, quando eu morro no bonus round, já estou ganhando, e, morri, pô, que triste, vocês acham que vocês sabem o que eu vou fazer, velho, vou começar a ter, escolher um assunto, nossa, velho, antes de, chegar comentando aqui, e improvisar, eu vou improvisar sobre um assunto, e um assunto, apenas, porque, eu estou, eu não sei, a criatividade, não é, tanta, momento de semi-concentração aqui, eu não vou pegar aquele, nossa, eu tinha morrido agora, e foi tudo de uma vez, porque eu sou muito almoço, eu não vou ruxar aqui, vamos pegar, vai, vou mostrar esses cara bonitinho, e, bicho chato, quase foi, mordido, essa planta carnívora, o Crash, é um bandicoot, pra quem não sabe, o que ele é, exatamente, ele é um, bandicoot, é um marsupial, eu, vim cá, vim cá, vou deixar o link, do que? do Zelda? não, eu vou deixar o link, do, numa imagem aí, do, grande marsupial, que nos entretem, entretem, tem, faz, gerações, faz mais do que décadas, talvez, conhecerem, a primeira vez que eu tenho que regravar os vídeos, não, tá ficando muito ruim, velho, tipo, nesse tempo eu já tô aqui, no tempo dos outros vídeos, no tempo do, não é que era, no tempo do paradoxo, era alguma coisa assim, do Mr. Bean lá, do filme do Mr. Bean, cara, aí, 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 voltei, tava, bom, então, nesse tempo aqui, desse vídeo, eu não tinha nem, chegado perto da onde eu tô agora, porque eu morri muito, velho, deu game over, né um deles, oh, era pra eu ter morrido agora, jogo mentiroso, mas tá valendo, porque isso me deixa feliz, jogo mentiroso, velho, não dá pra passar, oh, esse macaque, eu não tava aqui antes, tipo, ele me automata, não percebi, ah, você voltou aqui, velho, deveria ter um checkpoint mais, próximo, eu vou comer, eu tô, bravo, velho, tô, ficando com raiva, esse vídeo do Crash, porque eu já morri muitas vezes, eu só tô começando a ruxar, como vocês podem estar percebendo, pra quem não sabe, eu não tô usando vírgulas muito, né, pra quem não sabe, ruxar é tipo, filho de uma mãe, velho, tipo, eu não tô me importando com, é, tempo, eu não tô me importando com pegar o time, só que eu tô correndo, ruxar é tipo, correr, ai, ixi, quase, ó, ó, tá vendo, não tô pensando direito, os malefícios do, rux, ah, rux é uma banda de rock também, podem ouvir, que é, mítica, como diria, o Zé Graça, e, meu professor de filosofia, que usa bastante mítico, porque ele tá falando dos gregos, e os gregos são uns povos muito míticos, míticos, não sei, eu esqueci do que tá falando, vék, só pula um pula, pula um pula, pula um pula duas, olha só velho, não dá o tempo certo, dessa... birosca, velho... dá pra pular direto... Eu não sei... Eu, não sei... Olha, olha isso velho. He tava, vents... vék... a perda começar a gravar o vídeo do gta 4 eu estou demorando para pegar uma placa de captura porque eu não tenho dinheiro eu não vou comprar uma a eu já estou juntando dinheiro direto para comprar uma tem que passar sim que filho de uma mãe esse marsupial ó ó ó ó ó burrice ó calma então porque eu já não vou comprar nenhuma easycap então estou juntando dinheiro para comprar logo uma igual a do brks edu que seja de qualidade filme hd e coisa e tal daí eu vou poder gravar vídeos do gta 4 e do minecraft ainda assim vai ficar um pouco travado eu sei porém minecraft é bom eu sempre pensei que o crash fosse um demônio da tasmania por ele girar mas é um bagulho lá do tas nossa não sei agora mentira então agora é o momento de concentração pulei pulei 2 pulei 3 ahhh moleque eu quero meu checkpoint eu quero meu checkpoint por favor eu quero que você não sei eu quero que você de checkpoint nossa quanta vida vei eu estava precisando não na verdade precisando de checkpoint mas eu estava precisando de vida já acabou ai não filho de mãe velho cara essa fase é muito vida velho fase quando acabar o jogo né eu vou poder falar fase eu ia morrer velho filho da mãe velho é de novo isso já está virando clichê opa opa continua correndo nossa 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 não eu não vou cantar Micael ou michelle michelle P 곧 O que temos? O que temos? O que temos? O que temos? Uma máscara de madeira, Uga Uga O que, pô o bagulho não tem história Até agora eu ainda não conheci o New Cortex E tá repetindo o S- Fílula aí velho, esse Master Peral não pode nadar não? Fílula! Com calma... Ai, quase caí Chegou lá Chegou Ixi Musgo Pulei Pulei Aqui está musgado também Eu pulei na folhinha Vou pular na outra folha que quase me desolou Aquele bagulho vai fechar Abre, abre Vai fechar em mim Quase Nossa, ficou macaco aqui no meio da Da fase de água Ixi Maria Ai, ele me pegou Opa, o checkpoint É magnífico Checkpoint Nossa, velho 100% O que ele faz quando ele morre? ink Ui, 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 tantas carnívoras malditas. Esse peixinho é muito louco, ó. Por que eu levo uma bimba de um peixe, velho? Tipo, esse peixe que fica bombando aí, ele é tão inútil quanto o Magikar. Desculpa, esse jogo forçando. Ah, minha! Meu sol tomou. Não tá fluindo. É difícil, eu tô sem nada pra comentar. Vou comentar aqui o quê? Que hoje, na educação física, o meu amigo tomou uma bolada, uma tacada, 100km por hora. Mentira, não sei se foi 100km por hora, parece que seja. A bola foi no olho do maluco. Que foi isso, velho? Macaco, não gosto mais de você. Você era o bichinho favorito. Agora você é um babaca. Seu primata. O cara tá xingando o macaco, velho. Esses humanos. Sabe, velho? Que os humanos podem ser feito uma analogia bem interessante. Velho, que... B... Droga, velho. Uma analogia... Uma analogia... Eu acho que é analogia. Não é analogia. Uma analogia bem interessante sobre o homem... Com o vírus. Eu já tinha... Esse... Essa... Ideia... Dessa analogia antes... Que o professor de biologia completou. Porque, tipo... O vírus, cara... O que ele faz? Ele invade a célula... E esbugalha com a célula. Mata a célula. E daí sai e vaza a própria célula. Não é exatamente o que os humanos estão fazendo, não? Nós... Ah, eu sei daquela parte... Que lindo o checkpoint. Que sorte que tinha o checkpoint. E é mais ou menos o que os humanos estão fazendo aqui. A gente já tem tecnologia para invadir outros planetas... Que seriam outras células. E nós já estamos... Foi isso. Esbugalhando com a Terra. A Terra foi a nossa célula inicial. E eu tenho uma teoria... Que a gente está vivendo dentro... Dos órgãos... Ó... De... Um gigante. Bem gigante mesmo, velho. Hum? Já pensaram nisso? A Terra é só um órgão ali? Pode ser... A gente está vivendo tipo num pâncreas. Num... Num rim... De um gigante. Bem gigante mesmo, velho. Hum? Já pensaram nisso? A Terra é só um órgão ali? A gente está vivendo tipo num pâncreas. E que os nossos vírus... Fazem a mesma coisa com o nosso corpo. É... É... Ah... Ixi... Pense nisso. Pense nisso. Filosofia com Chard. Filosofias... Ah! Chardianos. Passei o caramba. Cheguei no bonus round. Vamos ver como é que está o bonus round. Acho que esse bagulho vai ficar com os... Ai, eu me ferrei. Nem tanto. Com medo de cair. Eu quero passar aqui no botão. Tá louco, olha quanta vida aqui. Tô pensando de vida esses dias. 22% completo já. Tava 16% completo. Olha que esse completo. O jogo deve ser rápido, né? Ai, que louco. Essa parte tá meio desabrigadia. Por quê? Nossa. Eu já tive uma... Olha só. Chegamos a um fim de gameplay porque já tá longo o bagulho. E eu não estou mostrando a minha cara porque... O meu cabelo tá ruim. Exatamente. Nossa, tava subindo e achando... Legal. Gostei, gostei. Mas... Frisa. Não, não do Goku. Bom, acho que foi isso por hoje. Tem outro vídeo que eu vou postar hoje também. Tá lá em cima do Mario. Que eu fui bem melhor do que este. Bom, foi isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você... Clique em gostei. Se você gostou muito, clique em favori... 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 Em favoritar. É... Compartilha ali. Eu vou colocar aqueles bagulho lá pra compartilhar no... Twitter. Né? Tipo... Aquele bagulhinho ali embaixo. Que você clique e já vai tweetar direto. Eu vou colocar. Vou deixar aquilo lá bonitinho lá. Pra vocês... Tweetarem. E ajudarem com o crescimento do canal. Desculpe se ficou lag aí. Eu não sei porque... Esse bicho... Esse marsupial... Fica com esse lag irritante. Mas... Estou tentando... Olha a outra liga ali atrás. Ah, legal isso. Essa lava. Tô com medo de alguma coisa de lava ali. Bom, tudo bem. Acho que... Só isso. Adios, muchachos. Tchau.